de manhã e de tarde, o pão sempre quentinho. Padaria e confeitaria Coração de Jesus, onde você vai encontrar aquele lanche delicioso e também um pão quentinho da hora, com sabor incomparável. Tortas deliciosas, bolos super gostosos, tudo feito com carinho, os melhores produtos com qualidade total. Padaria e Confeitaria Coração de Jesus, melhor atendimento com muitas variedades, em um ambiente super aconchegante. Padaria e Confeitaria Coração de Jesus, mais sabor, com mais qualidade. Abrindo também aos domingos, a partir das dezesseis horas, Rua Coronel Diogo Gomes, três cinco três, logo após a linha férrea, Sobral. Tudo a peito com carinho.